Essa Unibus é uma maravilha mano, eu boto o Fischl Obrigado Obrigado Feito Obrigado 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 Heavy machine gun. Heavy machine gun. Ah! Okay. Thank you. I say. Thank you. Okay. Thank you. Rocket launcher. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. This is the time. This is the time. I can't wait. I can't wait. I can't wait. Alright. Ah... Ah... Ata fogo na galera! Não! 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 Aaaaaaaah! Oh, that's surprising! Rocket launcher! Rocket launcher Okay Rocket launcher 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 Tchau, tchau. 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 Caralho, mulher. Você tá maluco? Tá malucão? C'mon, boy! C'mon, boy! Porra, esse bendito aí é foda! A missão é loucura! A missão é loucura! O que? O que? Obrigado! Aaaaaah! 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 Ai! Aaaaaah! Tchau, tchau. É muito difícil esse jogo, Luan. Ai! Tchau, tchau. Tchau, tchau.